Deixa eu começar o Cidade Alerta de hoje mostrando a prisão de um homem líder de um esquema de receptação e venda de objetos roubados no centro de Teresina. Olha a imagem do cara aí, ó. O cara alugou uma casa no centro de Teresina e lá dentro ele armazenava tudo quando era produto roubado. Lá tinha celular, bicicleta. A bicicleta lá que era roubada valia 4 mil reais. Durante a prisão, a polícia viu que em todo canto da casa tinha ar-condicionado. Rapaz, na cozinha, na sala. Aí foram ver a conta dele lá, 30 contos, 40 contos de energia. Dizem, rapaz, que diabo de tanto ar-condicionado é esse? Esse cara tem energia só lá. Tinha um gato de energia na casa que ele estava morando, viu? Então é ladrão roubando ladrão, né, rapaz? Gato fino. Ana Paula Barreira, cadê esse ladrão perigoso, Ana Paula? Celulares, tablets, carregador portátil e uma bicicleta. Todo esse material estava com o Francisco Viana de Sousa, de 42 anos. Ele foi preso em flagrante. Seu Francisco, turma lá de busca, pensou para a sua residência. Pode entrar, entendeu? Nessa operação, tivemos o êxito de recuperar uma bicicleta furtada, que foi um dos objetivos da investigação. Bem como a investigação apontou que o indivíduo em questão estaria efetuando a compra e venda de celulares furtados, produtos de crime. Também recuperamos farto material de celular. Encontramos farto material probatório no local também. Ele é mais um receptador. Não era nem ele praticamente que fazia os furtos. Ele era o segundo plano do crime. Entenda, muitos desses furtos e roubos que têm ocorrido só ocorrem porque há o receptador. E nós, na nova atuada da Secretaria de Ciência Pública da LHC Geral, nós vamos atuar reprimindo os receptadores com o máximo de força que pudermos. Além dos produtos roubados, um carro foi apreendido durante a ação policial. Após três meses de investigação, a polícia chegou até essa casa, que fica na rua Gabriel Ferreira, no centro de Teresina. Aqui mora o suspeito de ser o líder da organização criminosa. Todos os objetos roubados estavam dentro aqui desse veículo. Dentro dessa investigação, a gente conseguiu constatar várias coisas. Motos furtadas ou roubadas, veículos, a gente está apreendendo esse veículo aqui, que vocês estão mostrando agora. Ele transportando produtos de furto e de roubo em uma motocicleta. Já foram identificados comparsas, alguns já foram ouvidos na delegacia pela autoridade policial. E agora é só a gente... Já foi apreendido o próprio aparelho celular dele, que ele chegou a jogar embaixo do guarda-roupa e negou que tinha aparelho celular. Ele aparentemente figura como líder dessa organização, porque recebe esses produtos furtados e ele é quem está encarregado de comercializar. Foi localizado ainda na casa do suspeito uma ligação clandestina de energia elétrica. Uma perícia criminal foi realizada e constatou o furto. Durante a busca que a gente fez, com os cumprimentos do mandado, nós percebemos que ele pagava a taxa mínima e o gasto dele de energia, com ar-condicionado, com o aparelho todo que ele tem, não foi condizente. E aí eu fazia a checagem e chamamos o pessoal especializado para verificar se constatou isso aí. Nesse momento agora, aqui os policiais do sexto distrito estão levando o suspeito para a central de flagrantes e agora ele vai ficar à disposição da justiça. Ele decidiu ficar calado, decidiu não se pronunciar, nem dar mais detalhes, mas a polícia teve provas suficientes de que todos os produtos que foram encontrados são roubados ou furtados. A ação foi realizada pela 6ª Delegacia de Teresina, com o apoio da Força Integrada de Segurança Pública do Piauí. O cara aluga uma casa no centro da capital piauiense e passa a comandar uma facção criminosa. E não somente isso, ele comanda também os ladrões que tomam os objetos no centro da cidade, a celular, a bicicleta, enfim. A casa lá era um depósito, viu? Aí leva uma vida, né, como bom vivão, curtindo, bota logo um gato de energia para esfriar a casa toda e aí a inteligência da polícia, olha o que está bichando essa bicicleta na cara aí. A polícia vai investigando, porque esse pessoal deixa rastro, viu? Deixa rastro. Uma hora alguém bate com a língua no dentro e diz que está vendendo os objetos roubados naquela casa ali da esquina. Resultado, a polícia chega com todas as provas, né, leva para a cadeia. Só desmantela as facções se bater no bolso, viu? A única maneira de desmontar a facção criminosa é se você desmontar a questão financeira deles, que é o que patrocina carro, que é o que patrocina arma, munição, moto e a contratação, inclusive, de crianças para trabalhar nessas facções como soldados do crime. Está aí, ó. Centro da capital. Você passa por aquela casazinha inocente, acha que morou lá uma família, né, um cidadão de bem e está aí, ó, levando o centro da cidade nos peitos, como diz a história, roubando todo mundo. Eita negócio bravo!